Música Olá a todos, meu nome é Gensicka Pereira e essa é mais uma caixa de correio do BookSerminal Vou mostrar rapidinho porque tem pouca bateria Eu recebi da Nova Conceito o kit de Garota Overfly Ele vem com um marcador Isso aqui pra quem não sabe não é um botão, é um espelho E o livro, ele é bem pequenininho, é da Tammy Luciano Bem legal Pronto, pra quem não tá entendendo eu tô fazendo ele em vídeo Porque a polêmica do Hekaiji por enquanto cessou, então eu tô podendo fazer a caixa de correio em vídeo Bom, depois eu recebi Estilhasan de Terry Amaf Vem com uma bolsa muito legal Acho que vocês vão gostar bastante Vem com um livro Ele é grandinho, não é muito grande não, mas ele é consideravelmente Vem com esse marcador, muito legal Que ele... Ele prende É isso Tá, agora eu vou mostrar as coisinhas E vou tentar fazer bem o mais rápido possível Tá, eu fui na Livreira Vanguarda E consegui uns livretos e algumas coisinhas pra mim, pra vocês Eu consegui, esse aqui eu ganhei de uma amiga minha hoje É do... da editora Fundamento É, o Roberto fala, cripto animais, eles não são... eles não são uma letra Fala sobre o Yeti, o Lagunés, o Dragão e o Unicórnio E aí ele é bem bonitinho, olha Ó Ele é um marcador bem bonito E esse aqui ele é parecido com o Diário de Banana Já estão lançando bastante agora coleções assim Ele é tipo o Diário de Banana É, o Diário de Deron Ele é igual ao Diário de Banana Tá É muito legal também E é aqui Hã... Do livro Abafa Fofocas Logásticas de Sofia Eu consegui o Livreto E o Marcador Bem legal também Todos são do mesmo estilo E aí também O Livreto e o Marcador De A Tropa dos Nerds Que esse é mais diferentinho Ele não é que nem o Diário de Banana E os outros dois Mas também é muito legal Todos são... Esses dois são da editora VIR E esse aqui da editora Planeta Jovem Aqui tem o marcadorzinho Da Tropa dos Nerds Ainda bem que eu consegui mostrar tudo pra vocês Porque a minha câmera é bipolar Então você mostra quando ela quer Ainda bem que eu consegui mostrar tudo Bom, vocês sabem que teve a promoção dos meus seguidores Agora alterou as promoções Tô com bastante coisa pra mandar pra vocês Pra fazer sorteio E pra fazer resenha também Hã... Espero que vocês tenham gostado Que a caixa de correio voltou em vídeo Não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Se vou... Seguem no blog Divulguem Continuem acompanhando Hã... E... Eu acho que não tenho nada pra mostrar Tô fazendo... Tô tentando ler bastante Tô com muita prova Muita coisa pra fazer Mas... Eu vou tentar Eu vou conseguir Então... Até mais Tchau